Se você está pensando em desistir, olha bem pra mim, Deus manda te falar. O teu coração não aguenta mais. Tanta coisa que passou, que você não quis falar. Tantas provas, tanto viração, tantas ferradas te deixaram no chão. Passou cair amargo, o céu você bebeu. Tanta coisa aconteceu, que acha que tudo perdeu. Pai, hoje Deus te fala, eu te chamo de fé. O que pedir e te darei. Eu estou chegando, eu vou chegar. Eu estou chegando, eu vou chegar. Eu estou chegando, por isso não tem de estar. Eu estou chegando, eu estou chegando. Se na sua vida não tem solução. Se o mundo lá fora não te dar dor a prisão. Eu vou te tirar da prova Eu vou te exaltar Como de envergonhada Você nunca me trará Eu sou o Deus da providência E ela nunca faltará Por que eu te dei um novo nome E te disser vou te chamar O que pedir e te darei Por isso não desista Eu tô chegando, eu vou chegar E eu vou chegar Aleluia Glória a Deus Salve Jesus O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Ele me prepara O Senhor 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 Ou contada O Senhor O Senhor O Senhor Obrigado.